E aí galera, beleza, beleza? Chama na pegada do Miozinho Galera, hoje Ana viajou pra Buíque Foi no aniversário lá do sobrinho dela E eu fiquei em casa sozinho Aí eu já matei Um frango de capoeira Aqui tá o pescoço do bicho Já matei o frango de capoeira E hoje Eu vou me virar sozinho pela aqui mesmo Vou lembrar os pezinhos do bichinho aí Aqui tem banha de porco Eu vou cozinhar lá e vou mostrar pra vocês aí Da melhor maneira possível Aqui em casa não tem muita coisa pra temperar Tem o alho e tem o colorau E essas coisas aí, né, cebola Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou fazer um franguinho de capoeira, beleza? Vou acender aqui o fogo A panela de pressão tá aqui Vou pegar uma talagada de banha de porco aí Vou jogar aqui dentro Deixa ela derreter pra me colocar o alho Bom galera, o óleo já A banha já derreteu Aqui tem três cabeças de alho Você pode botar quatro Aí a quantidade que manda é você Uma, duas, o que você quiser colocar Eu acho que com mais alho Fica mais sabor na carne Aí deixa ela aqui dourar um pouco, né Bom, aí já dourou um pouco aí Aí você vai adicionando Aqui a galinha Aqui é o pescoço Já tá bem lavadinha Já tem vinagre nela Aqui eu boto vinagre Aí ele põe o agrado Tá bem lavadinha Tá bem lavadinha Tomando a costura de fundo aqui é o sudripu, amicula, outro pochono, eu estou só com dois galinhas e um frango lá, aí eu vou comprar mais dez pintinhos, para me selecionar de novo, vou ver se eu tiro mais fêmeas agora, beleza, aí você deixa ela aí, olha essa água aqui galera, que já tem vinagre, é água que escorre do frango quando você guarda, aí eu deixei ela aqui, eu já boto no frango daqui a pouco, aí aqui você deixa ele refogar, dá uma mexida assim, ele vai dar uma refogada, quando ele está uma refogada boa, aí você pode botar água e temperar com o seu tempero, eu tempere já, daqui a pouco, beleza, bom galera, eu cortei ali uma pimenta uma pimenta, vou colocar a pimenta dentro também bom galera, eu cortei também uma cebola, ó, uma cebola, eu cortei uma cebola pequena, né, se você quiser colocar dois, coloca uma bem grandona, né, quanto mais cebola também, dá, solta ela, solta água e dá mais gosto na comida também, beleza aí também vou colocar colorau, né, vou colocar aqui o colorau, bota uma quantidade boa para não ficar branca a carne branca eu gosto de uma carne, ela fica vermelhinha agora eu vou colocar o sal, né, mais ou menos uma colher de sal rasa, cuidado nas pressões aqui eu vou colocar também o cominho, né, o tempero baiano, aí se vocês tiverem também, aí, ó, vou colocar o cominho também e agora eu vou colocar o açafrão, ó pronto galera, é isso aí que eu tenho para colocar na minha galinha, né quem tiver mais tempero, coloca aí o tempero a gosto de vocês, aí vocês é que manda, beleza enquanto a carne está ali, pega o tempero, ó, vou botar dois copos desse aqui d'água bom galera, deixa eu olhar aqui se a carne refogou, né, olha, já tem uma boa refogada né, agora eu vou colocar bom galera, como vocês viram aí, né, é, já cozinhei o franguinho ali, já botei meu comezinho aqui na bacia, ó aqui tem cuscuz, feijão de corda, arroz e macarrões beleza é, aqui tem banana aqui tem uma maçã, uma maçãs e aqui tem suco de caju beleza já quero mandar um salve para Mato Grosso do Sul, a cidade de Ponta Porã divisa com Paraguai, beleza e também quero mandar um alô também para Figueiredo de BH Minas Gerais forte abraço, cheiro no corações que Deus abençoe cada um de vocês e vamos almoçar mais melhorzinho, né é, como eu disse a vocês aí no vídeo que a Ana viajou aí eu fiz a manobra aqui cozinhei franco, fiz arroz fiz dinheiro franco, fiz arroz fiz macarrões vamos comer, né vamos comer, né hoje é tem pela Supercopa aí Flamengo e Palmeiras ou Palmeiras e Flamengo Flamengo é campeão da Libertadores e o Palmeiras é campeão do Brasileiro aí os dois times se enfrentam aí é a Supercopa do Brasil, né quem ganhar é o Miozinho humm essa comida não tá não tá igual a que a Ana faz mas como diz o velho deitado, né reta com pimenta é quem não tem cão caça com gato tá Obrigado. Obrigado. Acho que segunda-feira. Obrigado. 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 Pimentinha, tá? Tá boa. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?